Música Menino, mas eu não tô acreditando não Que aquele cabinho safado tá roubando a moto de senhor Sérgio Mas eu não posso deixar isso aqui assim não Eu tenho que ir ali agora Ei, seu moleque Pare aí Quem foi que mandou você pegar a moto de senhor Sérgio lá dentro da garagem? Seu moto aqui é minha, rapaziada Que isso o quê? Aqui ó, tá tudo filmado aqui E a polícia vem atrás de você Meu Deus do céu, eu não tô nem acreditando Que eu entrei em uma enrascada dessa E agora, mina senhora, tem que ir deixar lá Senão ele vai pensar que quem roubou foi eu Ei, seu Sérgio Oi Rapaz, rapaz, cuidado Você rapaz, esse rapaz, o seu moto tá ali carregando Rapaz, esse rapaz pegou minha moto Rapaz, vem, você é um cara de caráter O cara é de barco, eu tava cochilando e eu nem vi Esse rapaz, tô uma folha de paz, tô cortando E aí, gente, minha atitude foi certa, deixa aí nos comentários Vamos lá, vamos lá Ficiar